Conforto, design e tecnologia. Estofados clássicos, cleans e despojados. Camas em todos os tamanhos e modelos. Tudo isso você encontra no Shopping dos Estofados. Requinte e bom gosto nos artigos de cama, mesa e banho. E ainda tapetes para decoração. Shopping dos Estofados, a sua melhor opção em conforto. Foi uma noite para os jovens de Parelhas mostrarem seus talentos. O evento que aconteceu no Espaço Nordeste fez parte da programação da Semana da Juventude, realizada entre os dias 22 e 25 de abril, com várias atividades. A Noite de Talento Juvenil teve o objetivo de promover a interação entre os parelhenses. As apresentações aconteceram de maneira coletiva. Música Foram espetáculos de dança. Foram espetáculos de dança. Teatro. Entraem pela porta estreita. Larguem a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam por ela. Teve até que mostrou que estava afiada no inglês. Música 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 Música